Quem gosta de maquiante joga o brazinho pra cima Joga, 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 joga É pressão pra todo lado no Sinusão O show do EG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar, curtindo o sol Viu a guerra de fogo, amor DJ Alice a tocar Enche o ninho a detalhar Os nossos corações com lindas canções É bom estar aqui, te quero só pra mim Bebe, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S, levante a mão e faz o S É pressão pra todo lado, todo, todo O S, com o super pop, o S é todo Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Esse é o Tomy que se porra Só vocês, só vocês Só quem sabe vai gritar Vai gritar seu som Com os sonhos e planos, planos a hoje Diz que não vai mais Preciso do que? Com quem? Tomy, Tom E aí, Breno? Parceiro de quem? DJ Tom Estou dividido Com o bruxo Entre o meu amor E uma antiga Vem de Alson Show E vem parceiro Neto Mix E chega aqui comigo, meus maninhos Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir O meu gerente bolão Da empresa Cabeção e Aventos Está aqui com a gente Quase sem dormir Direto de Paragô, Minas Alô, bolão Eu me apaixonei E já não posso esconder Quem sabe cantar, vai Quem sabe cantar, vai Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixe acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Só quem sabe cantar aí Me fale mais dessa paixão Não me obrigues não Por que é tão difícil assim Me diz Não dá Eu sou o meu homem que quer Quem conhece alguém Que tá sofrendo aí do lado Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Fora Eita, bruxo louco É uma rapidez É para o isque, meu Deus Meu amor Não consigo esquecer de você O som bem baixinho, né, meu irmão? Quando lembro do seu jeito lindo Vai dormir! Seu, seu Que era você a mais beca O bruxo Deixe-me morrer à primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero dar um super abraço Aqui Pro meu parceiro DJ E de Elson Segue com a gente O Tiaguinho e o Caça-Rock Também tá aqui, meu bem! Estou como criança perdida Eu vejo uma boca insensada Eu vejo uma boca insensada Eu vejo uma boca insensada Eu vejo um abraço também O Tiaguinho Chega o Multimarcas O cara da Duke Gold Fechado com a revida do Tomix Alô, Tiaguinho! Eu vejo uma boca insensada E eu te peço por que deve me é Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu posso esquecer Deixa eu chamar aqui o meu parceiro Edielson Edielson, chega pra cá Edielson, show! O cara que arrebenta na região E está fechado com a gente Alô, Edielson Microfone pra você, garoto Fala com a gente Edielson! Muito beleza então, DJ Tomix É tudo certinho, bruxo Hoje no salão Que festa linda E detalhe Se nós fôssemos até as sete da manhã Todo mundo ia Todo mundo ia E daí até muito afim Galera O Tomix Está no salão O bruxo O bruxo Joga, joga a mão Joga, 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 joga,chaca Joga, 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 joga Vai Jumitinho Ora a sapulha Leu Martins, Lucas Martins e Alundarque Joga aí, joga aí, joga aí Tecnomachim aí Sabulha, Clássio, Cinelli, Caíque A Cássia, Juventino, daqui um pulo abrindo o top Silas, Silvana Todo mundo jogando a mão pra cima Todo mundo jogando a mão pra cima e doidando, e doidando, e doidando E doida, e doida, e doida Até ontem, só queria beijar na boca Só quem tá solteiro aqui dá um grito pra mim Só quem não te ensou Só quem não te ensou Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar O Anderson Pescado na companhia do Neto Mix Foram tantas despedidas Aventura Eu quero baixar o som pra todos vocês cantarem Tentando de me apaixonar Meu coração Você O que? Meu Deus do céu Quem não tá sofrendo, levanta, porra! Eu gostaria que todo mundo botasse a sua latinha, o seu uísque lá em cima Todos vocês aí com o uísque, com a latinha, o lado do céu E agora esse momento aqui, ó Esse momento aqui, ó Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei e depois fazei Não tive coragem Tô vendo sempre que me faz de saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os lugares pra não te ver Minha amiga Valéria tá aí comigo, é louva Valéria! Me dói falar em bebê Bebê é como chamava o Renan na época Meu coração com no meu chip Bebê não, nenê! Te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum, volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me De madrugada Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê Tu é doido, já dá vontade De tomar uma Minha senegrafista hoje Meu Deus O doze Aí a Melri diz assim Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu acho muito bonito Todos vocês dançarem assim Só numa batida Só no ritmo Só no ritmo Vai, 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 vai Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver Toda a galera de São Domingos No Capim Por ali com a gente Tomando todas Obrigado por vocês serem vindo Virgem Bora, Sapulha Eu já te superei Vem, Breno Certeza eu superei Cadê o Bruno, Breno? Mas não manda mensagem O homem que mais apanha de mulher Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Anderson Pescado da Guinama Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual você Bora, turma Uma bola Enche de perfumir Olha que ninguém é de ferro, meu irmão Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo Dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Sua agência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você Pega fogo do mix Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu perdoa a pagada Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a pagada Olha o meu parceiro DJ Neto Mix Fala aí, Neto Fala aí, Neto Bora pra cima, tu O bagulho é muito doido no sol, papai Hoje é aniversário dela Bora Já escolhi o que eu vou na praia Quem vai amanhecer na praia do Atalaia Joga o bracinho pra cima Quem vai passar a virada de ano na praia do Atalaia É o bruxo, porra Comprei uma lança pra baforar com ela Em cima da velagem, do lado eu taco nela Prepara que a gente vai sair do chão Prepara que a gente vai sair do chão Que eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Quem tá porra e quem vai pro Atalaia Joga a mãozinha pra cima aí, rapaziada Todo mundo que tá na rame do Tom Mix Joga a mão Não tem gente que vai ficar com isso Hoje é funk Hoje é rei Prepara que vai explodir Vai estourar tudo Explodiu Vai, 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 vai Todo mundo joga a mão pra cima, é rapaziada Sai, sai do chão 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 Sai, sai Dá um grito Quem tá solteiro aí na festa Eu quero agradecer muito a mente Cada um de vocês Que vieram curtir com a gente E a gente tá encerrando mais um show A gente tá encerrando mais um show Muito obrigado pelo carinho de todo mundo Que Deus abençoe todo mundo Que Deus o guarde Agora Quem pede muita saúde Quem tem muita saúde Levanta a mão pra mim, por favor Quem tem muita saúde Ó Quero falar uma coisa pra vocês aqui A gente tá passando Pela uma turbulência muito grande Mas isso tudo tá passando E eu tenho certeza Que cada um de vocês Sabe muito bem disso Do que eu tô falando Quem quer muita saúde Pra todos nós Em 2021 Levanta a mão Por favor Isso Levante Quero agradecer cada um de vocês Que Deus abençoe todo mundo Vão todos em paz Pras suas casas E que Deus Sempre Cuide De cada um De vocês Obrigado Salinas Alisa, Thaís Seu da Alise Obrigado todo mundo Tiago Multimarcas Obrigado galera Valeu Que Deus curte De todos vocês Sempre Foi Deus Que me entregou De presente Você Eu que sonhava De novo De novo De novo Que sonhava De novo De novo Te Neve De novo Obrigado.